Fala pessoal, bom dia, começando mais um vídeo aí pra vocês E acho que esse vai ser muito legal, a gente tá bem animado Esse vai ser uma doideira Vai ser, a gente tá aqui em Caviarue, uma cidadezinha É assim né que fala A gente tá tentando descobrir ainda, mas cada um fala de um jeito, a gente vai falar Caviarue Mas até os argentinos falaram pra gente, pra eles é difícil, esses nomes mapuxes são difíceis de falar É, são nomes de indígenas Mas a gente tá aqui, essa cidadezinha que chegamos aí no último vídeo né Quem viu, quem acompanhou aí já sabe, uma cidadezinha bem pequena No coração da Cordilheira dos Andes, caminho pra cá 600 habitantes 600 habitantes É um povoado né, Caviarue, Copa Rua, Uê São dois povoados Dois povoados bem próximos um do outro No coração da Cordilheira dos Andes, caminho até aqui, foi incrível E o que que tem aqui né No inverno, estações de esqui, neva demais, a gente tava lendo aqui sobre o lugar Dizem que tem argentinos que vem pra cá no inverno fazer treinamento antes de ir pra Antártida É Porque neva muito, inclusive Copa Rua, né, que é a base ali onde tem as águas termais Que é outra coisa que tem aqui pra fazer, fecha no inverno As águas termais funcionam só no período do verão E sem contar que o povoado tá aí aos pés do vulcão Copa Rua, que é um vulcão que fica na divisa do Chile com a Argentina, né É um vulcão ativo Mas parece que a última vez que ele entrou em erupção foi em 2012 2012 É Então calculando aí, com a nossa sorte é capaz de... Não, brincadeira Mas é um vulcão ativo, né Vulcão ativo É uma doideira Tanto que no último vídeo a gente mostrou aí pra vocês, né Tem os alertas ali, né, tem vários tipos de alerta É, parece que vez ou outra ainda, é... Toca a sirena O pessoal evacua o pessoal aí da região, né Tanto do lado do Chile quanto do lado da Argentina Toca a sirena E aí precisa evacuar Não quer dizer que vai entrar, mas é um alerta, assim, né Uma prevenção E... E aí a cidade tá ficando muito conhecida por isso, né Pelas águas termais aí, vulcânicas Dizem que são curativas, né Então o pessoal vem aí atrás de tratamento E no inverno pelas estações de esqui Sim E a gente vai aproveitar pra conhecer Estamos no verão Então a gente vai ir agora atrás das águas termais Nos falaram que tem uma que é gratuita, né É, parece que tem uma que é gratuita Não sei se é meio abandonado lá E como a gente já quer também garantir o nosso banho do dia, né Que aqui não tem nada de estrutura Aqui não tem estrutura Não tem banho Vamos ver se a gente consegue tomar um banho lá nessas águas termais Vamos ver como é que é Tem gente que falou pra gente que o cheiro é podre É, pois é Tem cheiro de ovo Enxofre, né Como é que é o cheiro? Enxofre, eles falaram que é o cheiro de ovo podre É Vamos ver então como é que vai ser E vamos lá, né Vamos lá E vamos lá, né E a gente dirigiu dois minutos Já fez a primeira parada aqui no mirante que tem Que dá pra ver a cidadezinha O lago que ela beira aqui Que é o lago Caveahue Ou Copahue Tem lugares que falam que o lago é o Caveahue Outros que é o Copahue E a gente leu também que esse lago aqui Vocês vão ver nas imagens É um lago ácido Por causa da atividade vulcânica que tem aqui na região Então E daqui a gente consegue ver tudo O lago, a cidade e o vulcão Lindo demais Deixa eu mostrar aqui Que eu vou Vou fazer umas imagens Porque o vento tá forte ali fora E talvez não dê pra escutar E aí E aí E aí E aí E aí A gente acabou de chegar aqui Numa parada que chama Las Máquinas Que parece que tem as águas termais E já dá pra ver umas fumaças saindo do chão também Vamos ver como que funciona Porque o pessoal do Recruta Roots Falou pra gente que aqui é gratuito Eles vieram pra cá Tem alguns meses E falaram que era gratuito A gente chega aqui e o cheiro de enxofre Já tá um pouco no ar Só que tem muito vento lá fora Então assim, perdoem o áudio Em alguns momentos E a gente vai tentar mais mostrar do que falar O Vini tá indo lá Tem um pessoal A gente nem sabia que tinha gente aqui Não sei se é do exército Ou que ele tá indo lá Pegar alguma informação Tchau, tchau E a gente acabou de chegar aqui Acabou de entrar aqui nas ruínas de um hotel Que não existe mais, né Um antigo hotel termal E parece que fechou Porque o inverno aqui é muito rigoroso Então faltava demanda, né E aí acabou E aí acabou Fechando No inverno parece que fica cheio de neve Aqui dentro também Vê? Tá ali Tá onde? Tem neve aí? Tem neve aí? Peraí Que doideira Que doideira isso aqui Sinistro Aonde a neve? Olha só Uma lareira aqui Olha isso Escadas Parece que tá firme Mas sei lá Nossa Neve cheia de poeira É, a neve mais suja Porque não nevou mais Fica tranquila, Maris Pra escutar alguém te dizendo Olha É tranquilinha, tá? Já passei três meses Durante a pandemia Dentro de um hotel fechado Então É, mas não Olha os banheiros aqui No hotel a gente entende Incrível ter gelo ali ainda, né Tô curiosa pra subir A escada Não sei se dá pra subir Pra se tá firme Dora Aventureira Firme tá? Tá Vamos ver Aqui já fica um pouco vazio Isso tá escuro Oi Meu Deus Melhor não Caramba Ah, isso aqui era os quartos Ó, tá aqui o quarto Banheiro Ah, eu sei que coisa Deixa a gente ter cor Aham Ah, eu quero um banheiro É, o banheiro Aqui era o quarto Quarto Aqui era tipo Um armário embutido Nossa Mas isso aqui é filme de terror total, né Imagina isso aqui na neve De noite Meu Deus O barulho de vento O barulho de vento O barulho de vento E eu não sei se dá pra escutar Mas tá um barulho aqui embaixo De sabe quando a água tá fervendo na chaleira Tá assim Vou colocar o dedo Ui! Quente! Quente! E aí a gente chegou aqui nessa cidadezinha Copahoe Que literalmente fica junto com o vulcão É muito doido A gente tava cuidando dentro de parte das casas Tem a fumacinha saindo assim dos geysers E o pessoal ali, tipo, sentado, de boa Muito, muito sinistra essa cidade aqui E a malha a gente chegou aqui Aqui tem um camping A gente veio aqui pra ver se a gente consegue Tomar, pagar só pelo banho, né? Só pela ducha Porque a gente não tá com ideia de ficar aqui E eu vou mostrar pra vocês Olha que doido Porque a gente tá quase em março já E aqui ainda tem neve Olha isso Bem aqui na frente do camping Ainda tem neve E a Mari tá voltando ali Vamos ver Com notícias boas ou ruins Solo para a gente que vinha acampar Ah, é? Ah, não tem ducha? Não, só pra quem vai acampar Então tá Então mió Mas olha só Ela tava mostrando pro pessoal Olha que loucura Com neve Aqui ainda, ó Neve suja É, neve suja, né? Porque faz tempo que não neve Não neva, né? Mas ainda tá aí E aqui em Copa Rua Basicamente o que tem São as termas, né? E aí o pessoal vem Pra curar alguma doença Que se tenha E aí tem que passar por consulta médica E tudo mais E eles vão te dar, né? O tratamento adequado Pra ser feito aqui dentro E o cheiro Ali a gente passou E o pessoal tava dando Aquela água ali Daquela lama ali Sério O cheiro é Horrível E eu não sou chato Pra cheiro assim Mas tipo assim De longe assim Já vem um cheiro muito forte E o pessoal lá dentro assim Passando no rosto E meu Deus do céu É, dizem que depois Leva uma semana Mais ou menos pra tirar Se não até entrava Mas imagina dormir no carro Uma semana depois fedendo O meu dedo que eu coloquei lá Já tá um Um cheiro Um cheiro de ferrugem Misturado assim Com enxofre E como basicamente é isso Que tem aqui em Copa Rui Pra fazer E a gente não vai fazer Vamos procurar um lugarzinho aí Pra fazer nosso almoço Mas eu tô chocada Com o quanto a gente tá No meio Literalmente no meio Da Cordilheira dos Andes Isso é muito incrível Um cheiro de ferrugem E depois desse rolêzão aí A gente voltou aqui Pra cá A Via Rui Bem na entrada da cidade Tem uma parte aqui Que é habilitada Pra camping Então tem os banheiros ali A Mari foi no banheiro E a gente vai fazer Nosso almoço Que a gente tá morrendo de fome São quase 4 horas da tarde E a Mari foi no banheiro ali Essa é a parte boa A gente vai também Descartar nosso porta-pote aqui Eu não sei Talvez a gente monte A nossa barraca banheiro Vamos ver como é que a gente faz Mas o mais importante agora É fazer o almoço Como é que a gente tá Peraí que tem muito vento Como é que tem o quê? Tem bucha Sério? Uhum Mais quente será? Eu liguei Dava umas esquentadinhas Assim um pouco Mais ou menos Mas Eu acabei de falar Que a gente ia tentar Montar a barraca banheiro Com o vento aí Mas então vamos E o banheiro limpinho 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 Pois é E eu tinha visto Na Overlander Que aqui era Livre Era grátis Pois é Mas não sei Se tem ducha Se vai ser livre Pois o camping lá Em Zapala Era gratuito É verdade Mas então Vamos tentar tomar Nosso banho ali Mas vamos fazer o almoço Primeiro? Acho que sim Tá Então Nossa Notícia boa Achei que ia ter que Fazer uma gambiarra aí Pra montar a barraca banheiro Com esse vento Pois é A gente não aproveita o banho primeiro Pois é Não sei Acho que vamos né Garantir É Então vamos E olha só Deixei minhas coisas aqui A Mari veio aqui Pra aqui A gente viu que tinha banheiro Que o pessoal tinha falado Pra gente tinha banheiro aqui Mas ninguém falou que tinha ducha Olha só Tipo assim Parece um cativeiro Parece Olha só É um lugar meio sinistro Assim A vista aqui é meio feia A vista pra cá Já é linda Mas assim Tem ducha A Mari ficou lá Ela vai começar o almoço Eu vou tomar a ducha aqui Tomar meu banho Rapidinho Depois eu vou lá Termino o almoço E ela vem tomar o banho dela E é o que temos pra hoje Banho tomado Gelado Vem umas rajadas de vento ali Que entra ali na fresta da porta Que meu Deus do céu Mas seguinte né O banho aqui Se a gente montasse A nossa barraca banheira Ia ser gelado também E esse vento aqui A barraca banheira Talvez ia ir embora Então Tá ótimo Tomei meu banho A Mari já foi lá Ela começou O almoço aqui A gente tá se escondendo Que o vento tá terrível Ela começou o almoço aqui Eu vou mostrar pra vocês A gente já colocou a massa aqui A massa tá cozinhando A gente vai fazer uma massa Com atum É o que tem pro dia Mas ó Tá meio bagunçado aqui Porque A gente tá meio Acuado aí Porque eu vou mostrar Aqui o vento Pra vocês Contar bem forte Então vai ser uma Uma massa com atum aí E A Chloe já almoçou Já comeu um sachê ali Assim que a Mari voltar do banho A gente finaliza o almoço E vai comer Já são Quase 5 horas da tarde agora E aí Como é que foi o banho? Violadinho Muito vento É, eu tô escondido Aqui agora Dei uma parada Mas eu mostrei Que tá sinistro, né? Não, mas no chuveiro também Lá na ducha entrava muito Entra o vento, né? É sinistro, né? Mas depois que tá limpo A sensação de que valeu a pena Muito bom, né? Eu falei O banho é ser gelado De qualquer jeito, né? Ali já tem pronto Entre montar a barraca banheiro Com esse vento aí Não sei Condições Não sei tu Mas eu parecia que eu tava surfando Que tinha que ficar Seguindo na madeira Que tem no chão Mostrei ali meio sinistro Mas é isso aí E agora vamos almoçar, né? Tô se sentindo limpinha São quase 5 da tarde Tu sabe, né? Tô se sentindo limpinha E a gente tá saindo daqui agora E olha Foi bem bom, né? Esse apoio Nossa senhora Não esperava que fosse ter um banho ali hoje E deu pra cozinhar também Lavar a louça Organizar as coisas Agora a gente vai voltar ali pra cidade Procurar um cantinho pra Adiantar algumas coisas Trabalhar um pouquinho Editar vídeo Editar vídeo E a gente vai dormir aqui Por aqui hoje, né? É, a gente vai talvez dormir No mesmo lugar que a gente dormiu No noite passada Porque amanhã ainda tem mais uma atração E daqui tchau Até amanhã E olha só que engraçado Que eu não sabia que pra cá também tinha Esses pinheiros, as araucárias Que a gente tem lá no Brasil E tem muitos por aqui E o nosso final de tarde Hoje foi basicamente Ficar subindo vídeo aqui Com a internet da Claro, da Argentina Que a gente tá usando E mais de boa Tá dando aí uma média de 3 horas Pra subir um vídeo Então não adianta, né Tem que subir os vídeos Tem que fazer conteúdo E a gente tem Mas pelo menos a vista é bonita É bonita Não sei vocês, mas eu acho esse clima de cidade Uma cidade de montanha Assim, uma coisa muito legal Muito aconchegante Cidade bem pequenininha Charmosa A gente parou aqui agora O Vini vai pegar alguma coisinha pra gente jantar Já são 9 horas da noite E aí a gente vai procurar um lugarzinho Provavelmente o mesmo de ontem Pra dormir Nossa, é uma caixa fechada Eu tô sentindo o cheiro disso aqui E hoje a gente tá comemorando Meu Deus, gente Ai, ovo Quanto ovo Vou guardar ovo pro café amanhã Gente, que é possível isso aqui Que isso Pizza com ovo frito Nossa, tem ovo pro café amanhã, hein, Vini Tu tá louco? Eu pontei Dá pra duas pessoas Falar Se não tiver com muita fome Tu tá louco? Meu Deus Me ajuda a fechar isso aqui, Valença Que loucura isso aqui A pizza custou 11 mil pesos Coloca aí Eu vou colocar aqui embaixo Quanto que é em real Que agora eu não vou conseguir converter E a pizza hoje é uma comemoração Na verdade A 100 dias de estrada 100 dias de estrada Que a gente tá comemorando Quanta coisa 100 dias Quase Mais de 13 mil quilômetros Mais de 13 mil quilômetros já Muitas coisas Muitas pessoas É, muita gente bacana Que a gente conheceu A gente sempre foca nas pessoas bacanas Que foram muito mais, né De gente que não é bacana Até do que aparece aí nos vídeos, né Tem muita gente por trás Muita gente E que venham os próximos 100 Próximos 200, 300 E agora a gente tá preparada Então vamos ficar até mais forte Depois de comer tanta proteína Nos ovos aí Vamos achar nosso cantinho Vamos achar um cantinho pra jantar E vamos provar essa pizza aí Nunca tinha visto uma pizza com tanto ovo na minha vida É a minha mole Do jeito que eu gosto É boa, né? O cheiro tá muito bom Nossa Subestimei Pela cara E uma coisa que a gente esqueceu de falar Eu lembrei agora Olha só A pizza também tá comemorando Os nossos 2 mil inscritos no YouTube 2 mil inscritos É verdade Lembrando de que faz pouquinho A gente comemorou o vídeo, né? As perguntas Os mil inscritos Agora são dois A gente lançou um vídeo de perguntas e respostas Para os mil inscritos E agora A gente tá comendo essa pizza Para comemorar os dois mil Bom? Massinha, ó Aham Muito boa É, tu parece que tá curtindo muito isso aí mesmo Pela cara Eu tava subestimando Eu confesso É Mas olha só Hum Saborosa Muito Muito bom E eu vou Comer também, né? Mereço também E como tem uma galera chegando por aí agora A gente vai mostrar hoje Como que a gente monta nossos carros, né? Para dormir A gente tem a barraca E tem a opção de dormir dentro do carro Que é a opção que a gente escolhe Quando vai dormir na rua, assim, né? A maioria das vezes Postos de gasolina também Até porque aqui onde a gente tá Acho que não é local de camping, né? Não poderia montar barraca Mas pode ficar com o carro Então assim, tem vários motorhome ali, ó Mas ninguém de barraca, assim, no chão e tal Então a gente dorme É E aqui em Caviar Caviarrué E Copiarrué, né? Copiarrué Tem um camping Que fica mais lá para o próximo Ó, aquele que a gente foi hoje É, o que a gente foi hoje para ver do banho, né? Isso Só Só aquele E é isso aí Então a gente Primeira coisa, ó Colocar o que não vai ser usado agora Lá para frente Lá para frente Você saca ali de roupa suja Roupa suja A gente precisa achar uma lavanderia, né? E olha aqui, ó Tem alguém que tá Chloe O que tá fazendo aí? Vem aqui Vem aqui só ser vergonha Aí a gente tira tudo Que a gente não vai usar, né? Na cama Coloca lá para frente Ou deixa embaixo do móvel Ali na frente Tem espaço também E aí começa a organizar Os colchões aqui Que são em quatro módulos E daí a gente tira O encosto de cabeça dos bancos Porque essa é uma forma Que a gente encontrou De não precisar Mexer os bancos para frente Quando vai dormir Então a gente deixa esses bancos Aqui depois organizados Só tira E usa esse apoio aqui De extensão Que é os 15 centímetros aí Que faltavam para a nossa cama A gente pega daqui E aí o colchão já fica até Elevadinho Na posição certa Da cabeça Olha só E aqui atrás A gente só coloca As outras duas partes Aqui, ó Que o colchão é dividido Em quatro partes, ó E agora a gente forra a cama Principalmente quando tá muito frio E é uma Uma suíte E tá forrado, ó Aí fica bem quente Essa parte de baixo A gente não dorme direto No colchão também E aí a gente usa saco de dorminho É, saco de dorminho Esse aqui é para 10 graus, né Que a gente tá usando 10 graus A gente pega um para cada um E ele é mais fácil de guardar, né Fica bem compacto Não ocupa muito espaço E aqui do lado E aqui do lado a gente tem Uma peça importante aí Para nossas noites de sono Última parte Que é os Os blackouts da Arpini, ó Blackout automotivo Que estão salvando a gente ainda A gente não cansa de falar O quanto esse item É maravilhoso Protege Da privacidade Da segurança É térmico Deixa tudo bem escurinho Olha só São feitos sob medida, né Para cada carro, né Todos os tipos de carro E inclusive a gente tem O nosso cupom, né Que eu vou deixar aqui embaixo O cupom de desconto Depois de tanto falar Dos blackouts aqui A gente ganhou um cupom De desconto Para oferecer Para os nossos seguidores Que é o cupom Nós da Estrada 10 Dá 10% de desconto É E a compra pode ser feita Pelo WhatsApp Ou pelo site, né Só informar o cupom lá Que já ganha esse desconto aí É É um descontão, né Ô, 10% 10%, muito bom E não tem só blackout Tem tela mosquiteira também É Ó, e ele é de imã Só Olha só Pronto E aí o pessoal pergunta Para respirar, né Normalmente a gente Deixa uma fresta A gente deixa uma fresta Assim, aberta Aqui Deixa uma fresta Baixa o vidro E dorme de boa ainda Ó, colocamos os restos dos blackouts aí Tudo arrumado É isso aí Fica a bagunça ali naquele banco ali Ou às vezes nesse aqui, né Esse aqui normalmente a gente está deixando livre Parece que precisa sair no meio da noite É Alguma coisa A gente nunca sabe, né Mais rápido E aí Agora é hora da janta da Chloe Ela vai comer Ela vai comer de novo A gente está esperando já E aí Ó Aham Aham Desesperada Tadinha A gente vai dar comida aqui para ela E vai ficando por aí E vai ficando por aí Se despedindo em mais um vídeo E não se esqueçam de dar aquele like De comentar De conferir Se a inscrição está ativa E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí Valeu, pessoal Tchau Tchau